Oi, Poliana, tudo bem, minha filha? Olha o que eu achei. Olhei isso aqui e falei, meu Deus, o que é isso? Eu tava fazendo uma organização ali nas minhas gavetas. Daí eu lembrei. Eu guardei seu umbigo. Daí, sabe, minha filha, Deus me falou assim, eu sei que tem muitas coisas pelas quais você tem passado com a Poliana, que a gente tem passado, filha. E que a gente olha assim, compra esse umbigo e fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa estranha? Pra que isso? Tipo, pra que passar por essa situação? Pra que passar por isso? Que coisa estranha, que coisa feia, difícil, né? Hum, todo mundo olha pra isso e eu falo, o que é isso? Pra que isso? Mas, você sabe o que que é o umbigo? É o que liga você a mim. Foi o que te alimentou. O cordão umbilical. Esse é um pedaço dele, só um pedaço dele. O que te alimentou, o que te fez crescer, o que te fez nascer também, sabe? O que te nutriu. Então, assim, todas as coisas que a gente acha estranhas, que a gente não entende, que a gente não acha resposta, aliás, que ninguém acha. Todo mundo olha assim e fala, nossa, que coisa... O que que é isso? O que que tá acontecendo? É o mistério de Deus. Essas coisas que a gente não entende, são as coisas principais, são as mais importantes, entendeu? Que jamais podem ser ignoradas. São coisas que estão nutrindo o nosso crescimento. Sim. Sabe? Nosso renascimento em Deus. Sabe? Acredite sempre nisso. Se tiver alguma coisa na sua vida que você não tá entendendo, com certeza, é algum cordão umbilical que tá te alimentando, que tá te fazendo crescer pra algo melhor. Entendeu? Pra algo que realmente Deus acredita que é importante pra você. Você tem que confiar nele. Entrega nas mãos dele. Tá bom, filho? Esse é o meu recado pra você. Esse é o recado desse umbigo, sabe? Que hoje veio pra mim. Beijo. E pra você também que estiver escutando. Se você não entender alguma coisa na sua vida, sabe? Como isso aqui. acredite, acredite, creia, sabe? É algo que vai alimentar o crescimento de uma árvore frondosa, como carvalho. Saiu esses dias pra mim uma palavra da Bíblia. Como carvalho, como, sabe? Algo realmente duradouro, eterno. fruto do Espírito Santo. E dói. É estranho, ninguém entende. Sabe? Você pode conversar com várias pessoas, elas não vão ter uma resposta. porque é o mistério de Deus. Justamente essas coisas, geralmente, são as que mais nos fazem crescer. Não é resposta fácil? Não. Resposta fácil de Google, de, sabe? De internet, de... Não. Esses mistérios, sabe? Só Deus. Só Deus pode falar o valor. Porque, assim, uma coisa tão, olha aqui, tão sem... Sem aspecto de beleza, sem aspecto de valor. O valor que a gente tá acostumado, que é o valor monetário, ou o valor da publicidade, o valor do, sabe? Da multidão, né? Porque a gente vai muito pelo que a maioria das pessoas acham que é valoroso, é isso que a gente acha também. Mas não, isso aqui não. Olha aqui. Que valor tem isso? Que coisa estranha, sem forma nenhuma. Mas Deus sabe o valor. Sabe? E ele coloca, assim, nessas situações, realmente, sem chamar atenção, porque justamente não é pra chamar atenção. os milagres de Deus são assim. O mover de Deus é assim. Não é pra chamar a atenção dos tolos, olha aqui. Sabe? Só quem realmente tem afinidade com o Espírito Santo pode ver o valor disso. Na sua vida, na minha, na polianinha. Beijo, filha. Eu te amo. E aí